Estamos de volta aqui com a UEFA Champions League no The Enemy. Na semana passada a gente fez a partida de ida entre Sevilha e Bayern. Foi um 0x0, mas um 0x0. Foi um 0x0 disputado. Foi pegado. Foi tenso. E agora a gente está aqui para a partida de volta no estádio do Bayern de Munique. Eu estou com o Sevilha de preto, o Ryan vai com o Bayern de branco. Está confiante, Ryan? Cara, eu... Você treinou entre uma partida e outra? Treinou? Nossa, eu estou treinando todo dia, velho. Minha esposa sabe. Vamos lá? Ganhar esse troço, velho. Cara, da outra vez ficou empatado até em bolas na trave, né? Nossa, pode crer, velho. É, os times estão errados isso aí. Está errado. Vamos lá? Vamos lá. Ganhar esse troço. Agora eu vou jogar para valer, Ryan. Vamos ver a sua desculpa. Antes era só brincadeira. Era só treino. Então vamos lá. Vamos lá. Péssimo esse chute. Foi sem querer, querendo. Está rindo mesmo. Nossa, mano. Ryan está botando as vasinhas para fora. Está mostrando o seu talento. Não fala do meu talento, porque aí me dá um branco. Fica muito confiante. Ai, meu Deus. Que bagunça. Você viu o carrinho na área? O carrinho na área é a minha especialidade. Que confusão, amigo. Nossa, está bizarro o negócio. Tá. Tirou. Não. Não. Não, meu Deus. Na casa do adversário. Foi o Ganso? Não foi o Ganso. Mas o Ganso está ali, querendo comemorar. Olha lá. Tirando uma casquinha da vitória. Foi a assistência? Foi o Ganso? Não foi o Ganso. Não foi o Ganso do adversário. Ben Yeder. Tentou um chute bonito. Um chute de longa distância. Virou. Que confusão. Deu falta. É a chance do Ganso. O Ganso. Agora vai. Canhotinho do Sevilha. Nossa. Foi meio forte. Foi meio implacável. Como eu vejo, já está em cima de mim. Não. Tirou. Goleirão. Rapaz. Que defesa. Salvo. Salvo. Nossa, mano. Você está dando Sevilha aqui, cara. Tirou. Nossa. Para. Meu Deus. Defendeu no susto. Noia. Surge o verdadeiro Ryan. Como corre esse maluco? Tirando aí. Vamos ver se dá pra finalizar. Ah, não, não vou tirar o Ganso. Fica o Ganso. É gol, velho! Nossa! É gol! Nossa, não acredito, velho! Thomas Miller! Caramba, que gol salvador! Nem acreditei, velho. Eu não sei como é que essa bola entrou. Nossa, velho. Olha isso, o cara nem pulou. É gol aço, velho. Nunca duvidei, velho. Gol feio é gol, né? Não importa. Fica na bola, cara. Fica escondido. Ah, não! Não! Cara, é voluntário, desculpa. Ficou colgado. Como é um gol desses? Não! Que carrinho, velho. Ah lá, o carrinho salvando! Ó, vai cartão, hein? Vermelhinho. Pode dar. Aê! Aê! É fucano, cara. Quando o cara atira zero na prova. É, pode crer. Esse cara é seu homem. Ah, mano. Não, era a minha chance. Que jogo, amigo! Que jogo! Ó, a gente encerra aqui, então, com esse emocionante empate entre Sevilha e Bayern. Na vida real, vamos ver o Sevilha batendo o Bayern. Ou não, né? Diz aí nos comentários quem você acha que vai ganhar na vida real. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber avisos de outros vídeos. Vê aí as outras simulações da Champions. E a gente se vê na próxima rodada, né? É o jeito. Valeu! Até a próxima!